Salve, salve família, Dani, Bits, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de game, rapaziada. Interest the First Part 1 Remake ainda, vou fazer aqui mais um troféu no vácuo, deixa ele no vácuo após um trabalho bem feito. Bom, rapaziada, eu não peguei ainda, como vocês podem ver. Vou estar pegando esse troféu aqui agora com vocês. Você vai conseguir fazer esse troféu quando você chega aqui na represa, na usina hidroelétrica, para poder encontrar o Tommy aí. Então a gente já vai adiantar aqui esse processo aqui. Já vamos deixar essa parte aqui levantada. Bom, isso não leva até a metade do caminho. Se levantarmos o outro, podemos passar. Agora vamos pegar aqui o pallet de madeira, né? Para poder liberar a Ellie. Isso aí, suba na palheta. Agora a gente leva a Ellie para o outro lado. A gente volta. Vamos agora. E esse troféu tem um nome bastante engraçado, né, rapaziada? No vácuo. Ou seja, todas as outras vezes que eu joguei a campanha, no final aqui, a Ellie vai estender a mão e a gente sempre bate na mão dela, né? Tipo, para poder dizer que foi um trabalho bem feito em equipe. Porém, rapaziada, o troféu pede para que a gente ignore a mão dela. Passamos direto. Ela está atravessando essa coisa? Sim. Ela vai levantar a mão. A gente não vai falar nada e vamos passar direto. Sério? Vai me deixar aqui? Tá. Estou vendo como você é. É só tudo mesmo. E tá aí, rapaziada, no vácuo. Esse troféu é bastante engraçado e bastante simples também. Ele fica mal. E é isso, rapaziada. Tá aí. É só você fazer o mesmo passo a passo que eu fiz. Mais um troféuzinho aí para o canal. Um forte abraço. Tamo junto. E até a próxima, rapaziada. E até a próxima, rapaziada.